Essa matéria precisa ser respondida ao Senado Federal, por uma questão de respeito à instituição do Legislativo brasileiro. É inadmissível que uma comissão oficial de senadores que compõe a Comissão de Relações Exteriores não tenha acesso ao território venezuelano e muito menos pousar em Caracas. A pergunta que fiz, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela aterrissou no Brasil como? Em que avião? Quer dizer, o Brasil cede o espaço aéreo para que venha o presidente da Assembleia, que venham outros ministros no Brasil e não tem nenhuma restrição. Nós, brasileiros, somos limitados e impedidos de ir à Venezuela. Quer dizer, neste momento, então, fazendo valer aquela regra do Mercosul que a presidente Dilma invocou no momento para expulsar o Paraguai do Mercosul, eu vou invocá-la também. Ou seja, a Venezuela não pode fazer parte do Mercosul, vamos romper o acordo legislativo com a Venezuela e, a partir de agora, dizer que quem não cumpre regras de democracia nem direitos humanos não pode, de maneira nenhuma, compor este acordo multilateral que é o Mercosul. Aquilo lá é um outro país. O embaixador do Brasil na Venezuela sabe, já falou, evidentemente, que o governo da Venezuela é soberano para isso. O adido militar lá já foi falar com a contraparte. Agora, eles é que têm que emitir a autorização. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL